Está começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Eu quero te lembrar que você pode assistir a Boas Novas de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv para você interagir, participar e ver o nosso programa de hoje. Hoje nós vamos fazer um raio-x do livro Juízes. Vamos entender esse tempo na história, na política, esse tempo social. A gente imagina Juízes mais ou menos, ele foi escrito há mil, mil e duzentos anos antes de Cristo. Ele relata um pouco da entrada do povo na Terra Prometida, finalzinho da vida de Josué e o começo do reinado dos juízes, menores e maiores. E depois, claro, a rejeição, vamos dizer assim, aos juízes e o começo dos reis, da monarquia. Então é um tempo de transição, de liderança em todos os sentidos. De um líder como Josué para várias tribos e juízes e, vamos dizer, prefeitos ou governadores de uma nação. Para depois termos uma monarquia, um rei. E claro que dentro de toda essa história, tem muitos pontos que implicam em situações que a gente vai trazer para os dias de hoje. Sobre rejeição de liderança, sobre liderança pastoral e eclesiástica que se envolve com política, com defender o evangelho, as guerras talvez do dia de hoje, guerras ideológicas. Vamos falar sobre várias situações e entender, por exemplo, Deus não quis um rei, mas o povo quis um rei. Então Deus concedeu, diz a Bíblia. Eu não sei, a gente vai pegar a Bíblia também para não ficar falando heresia aqui. Mas Deus permitiu que eu estivesse a Deus falando, já que vocês querem, é contra a minha vontade. Mas já que vocês querem, eu que vou dar. Deus foi contra a vontade dele ao conceder um rei ou não. E às vezes ele faz isso na nossa vida. Vamos responder essas. E outras perguntas aqui no Atenados, na geral, de hoje. Para falar um pouco sobre tudo isso, recebo ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus, do Ministério Águas Purificadoras, em paciência, pastor Silas Cavalcante. Bem-vindo, pastor Altenados. Obrigado, André. Boa tarde, aos telespectadores. É um prazer estar aqui com nossos amados pastores, amigos, debatedores. E o livro de Reis realmente é um livro que traz essa divisão de águas aí do período tribal para o período monárquico. E acho que tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo no Brasil. Questão política, questão Estado laico. E acho que é importante falarmos sim e trazermos para o dia de hoje a questão do governo, da liderança e dos nossos líderes evangélicos que estão atuando no Brasil e que alguns buscam, através da política também, mudar algumas questões que estão atingindo e que vão atingir a igreja. Bem-vindo, pastor. Também recebo ele, que é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Ele também é professor de História de Israel e hermenêutica no Instituto Teológico Quadrangular. Pastor Carlos Monteiro. Bom dia para todos, boa tarde. Que Deus abençoe cada um de nós. E com certeza vai ser um debate muito importante, como o pastor Silas falou. O livro de Juízes é esse divisor que mostra uma transição entre o período tribal, que era chamado, e a monarquia. Lembrando que a monarquia foi algo que Deus, nós vamos descobrir aqui, concedeu ou permitiu, mas por causa do próprio povo, que queria a monarquia. Na verdade, como eu falei, ele vem seguido logo no livro de Josué, Josué Juízes. Então fala também um pouquinho do fim da vida de Josué, que era também outro tipo de liderança. Talvez não uma liderança tribal, com 12 tribos, como a gente vê em Juízes. Mas tem várias mudanças aqui. Claro, a gente também tem que entender o que está acontecendo ao redor da nação de Israel também. Porque quando eles escolhem um rei, não é olhando para o próprio umbigo, é olhando para o umbigo dos outros. Olha, todo mundo tem um rei, por que a gente não tem? Já ouviu isso aí às vezes? A gente fala, aquela igreja tem isso, tem aquele novo... Por que a gente não tem? A gente vai tentar trazer tudo para os dias de hoje, crente. Vai dar umas cajadadas na cabeça de algumas pessoas aí, tá bom? Então, recebo também para falar um pouco sobre isso. Ele que é pastor da Igreja Batista Memorial em Costa Barros, também mestre em teologia e escritor, pastor Douglas Xavier. Pastor Douglas, bem-vindo ao antenados. É muito bom estar aqui, André. É muito bom estar aqui com os pastores também para tratar desse assunto, que é muito importante. E eu quero desde já mandar um abraço bem forte para a Igreja Batista Memorial em Costa Barros, aqueles irmãos que estão ali junto comigo evangelizando aquele local. Os juízes nada mais é do que tudo aquilo que já foi falado, né? Essa instituição política que obedece a transição do período tribal até essa questão, esse momento monárquico. Mas, ao mesmo tempo, hoje nós vamos perceber que não é diferente. Crível que pareça, nós vamos perceber que esse povo, nós somos a continuação desse povo. E nós vamos perceber que nós cometemos os mesmos erros que aquele povo já cometia. E, às vezes, a gente vê na televisão uma situação e fala assim, Ah, meu Deus, que absurdo! Como pode... Às vezes, quando a gente lê a Bíblia, eu falo assim, Que coisa, como pode Judas ter traído Jesus? Como pode Pedro ter negado Jesus? Como pode Tomé ter duvidado de Jesus? Hoje, meus irmãos, eu perdi para Pedro, eu perdi para Judas e perdi para Tomé. Porque eu já... E perdi para Judas. Já traí Jesus quantas vezes. Já neguei Jesus quantas vezes. Já duvidei de Jesus quantas vezes. Então, eu acredito que quando nós olhamos para o livro de juízo, nós olhamos para aquele povo, Parece que a gente tem... Cria uma ojeriza aquele povo, Mas se nós olharmos com honestidade para dentro da nossa igreja, nós percebemos que nós cometemos os mesmos erros. E fazemos o que aquele povo fez. Eles fizeram alianças com Baal, Asteróide, outros deuses, por interesses pessoais. E nós percebemos que nós passamos pelos mesmos problemas. E eu acredito que nesse trabalho de hoje, nós vamos encontrar algumas respostas e aprender um pouco mais. Será que ao ler juízes, nós estamos olhando um espelho? Seriam as tribos das quais a gente fala que as denominações hoje em dia? Vamos falar um pouco sobre isso. Tem mistério nesse antenado de hoje. A gente já começa. Você pode participar conosco durante o programa. Aqui embaixo vamos colocar os contatos para você interagir com o programa aqui pela internet, Ligando para cá, SMS ou pelo e-mail, tá bom? Você pode participar. Pastor, eu dei um breve resumo inicialmente sobre resumão aí de juízes. Enfim, estamos num tempo de transição e o povo de Israel se separa em tribos. E aí nós temos juízes menores, juízes maiores. Algumas pessoas até na internet já fazendo comparações. André, é como se fossem pastores grandes e pastores pequenas, denominações grandes e pequenas. Enfim, o que eu sei é que quando Deus talvez estabelece, temos ali o Otoniel como um primeiro juiz. E a Bíblia bem fala que quando chega o final da morte dele, o povo não tinha liderança e começou a fazer alianças e práticas de idolatria. Sempre corria para a idolatria. Sempre quando tinha talvez um espaço onde não tinha uma liderança, idolatria. Deus suscitava e levantava outro juiz. Vamos corrigir esse negócio. Lê mosaica, vamos seguir por esse caminho. É natural do povo isso? Um povo que não tenha uma liderança cristã espiritual. É normal correr para a idolatria? Olha, é isso que acontece aqui sempre. É extremamente normal. A gente estava conversando em off aqui sobre uma questão seguinte. O povo, a tendência do povo é sempre caminhar para o erro, para o pecado. Vamos pensar o seguinte. Por que o povo fez aliança com Baal? Porque ele era o Deus da chuva. Então ele trazia o quê? Vegetação. O povo está sempre assim. Eita, uma boa colheita. A charlagem por causa da fertilidade, tudo isso. Agradava muito a carne. Essas coisas dessa natureza. Eu estava conversando o seguinte. Ser fiel diante da tua liderança ainda não revela que você é um cara fiel. Porque a fidelidade é revelada na ausência. Então, quando Josué morre, esse povo agora demonstra com clareza que eles ainda não tiveram uma experiência real e verdadeira com Deus. Por mais que eles conhecessem Deus, você analisar o livro de Juízo, você vai ver que esse povo se inclina à idolatria. Um pecado que o Senhor rejeita, aborrece ao Senhor. Então, esse povo, na verdade, eles, na ausência do seu líder, eles demonstram de fato quem eles são. Então, essa é uma característica que a gente percebe hoje na igreja. É exatamente assim. Não sei se vocês já viram aquela história. O pastor está na igreja. Ninguém sabe quem está na igreja. Aí, daqui a pouco, daqui a pouco tem aquele grupo conversando no corredor da igreja. Aí, daqui a pouco, alguém fala, o pastor está chegando, o pastor está chegando. Ou seja, aí você percebe o quê? O pastor, ele não pode ouvir o que as pessoas estão falando. É o quê? Vai comprar um presente para ele, é dia do pastor? Como é que é? Se for isso, está tudo bem. Mas, a maioria das vezes, as pessoas têm uma postura muito dela. E você vê que o pecado está intrínseco na igreja. O André estava falando um negócio aí. Eu achei muito interessante que é exatamente, eu acho que é até pior, viu? Até pior. Eu hoje percebo uma coisa incrível, essa questão das tribos. Hoje, você tem tribo da Assembleia de Deus, tribo da Batista, tribo da Preteriana. É tanta tribo, meu irmão. E está todo mundo achando que a sua tribo é melhor do que a outra. O legal é a gente falar que o Senhor da igreja é Jesus. A gente não sabe se, de fato, ele está podendo ser o Senhor da igreja. Mas, essas tribos, eu fico pensando que lá no céu vai ser um complicado mesmo, como o cara vai se apresentar. Quem é batista, ele até brinca no meio dos batistas. Ele vai assim, olha, o Tiago, pastor da primeira batista de Jerusalém. O pessoal sempre tenta puxar para esse lado. Mas, a gente sabe que isso tudo é uma brincadeira. Mas, tem gente que leva as coisas a sério. Tem gente que leva esse negócio a sério. E a gente acaba esquecendo que nós não trabalhamos para um reino assembleano, um reino batista, um reino prebiteriano. Mas, sim, para o reino de Deus. E existem tribos, já estabelecidas hoje, que permitem coisas que a Bíblia não permite. E eu acho que era exatamente isso que estava acontecendo com aquele povo lá em Juíze. Onde cada tribo acabou criando suas próprias leis e permitindo algumas coisas e outras não. Deixa eu levantar uma pergunta, já que acho que essa pergunta também vai suscitar todo o nosso debate. Vamos falar um pouco sobre isso. E a Bíblia era clara quanto a isso. Os juízes eram levantados por Deus. Deus escolhia os juízes e instruía eles para que eles guiassem o seu povo na lei mosaica, se afastassem da idolatria e por aí vai. Além de levantar eles como... E aí eu imagino como levantou como líderes, vamos dizer assim, espirituais. Olha, vocês têm que seguir a lei mosaica. Claro, naquele tempo não existia a questão da laicidade do Estado, Estado laico ou não. Além disso, eles eram de fato governadores ou presidentes daquela tribo. Eles mandavam, tinham causas de litígio, de problemas e tudo. Eles julgavam isso como talvez um juiz nos dias de hoje julga. E ao mesmo tempo, quando era uma guerra, ele era a pessoa do fronte de batalha ou general de guerra. Ele era como se fosse o líder em todas as áreas da vida de uma pessoa. Vamos trazer isso para os tempos modernos. Vocês acham que, com a complexidade da nossa modernidade, das leis e de tudo mais, embora tenha a questão de separação de Estado laico ou não, o pastor de uma igreja, que eu acredito ser levantado por Deus para guiar um povo, assim como é um juiz, foi naquela época para instruir eles na lei de Cristo, para afastar da idolatria e por aí vai. Ele deve, às vezes, até ir além, ele querer... E aí, quando a gente fala de liderança política, representar um povo de uma região, da sociedade ou da sua igreja, às vezes, quando tem guerra, naquele tempo era guerra de espada e tudo. Hoje, no Brasil, a gente não tem esse tipo de guerra. Embora, às vezes, quando querem quebrar a igreja, pedrejar, o pastor vai para cima. Mas, quando tem guerras de pensamentos, a gente tem essa questão de... O teológico, homofobia, é pecado, pode ou não pode? Alguns pastores vão para cima mesmo, vão para a televisão, vão para a mídia. Vão para uma guerra ideológica. Você acredita que o posicionamento de um juiz deveria ser, talvez, o posicionamento de um pastor? Hoje, ou não, André? Pode até na guerra ideológica, mas guerra política, não. Pode até não ser aqui, mas ali, não. Como é que a gente tenta trazer essa figura de liderança para os dias de hoje? Será que conseguimos botar em uma mesma pessoa? Ou hoje, de fato, ela se distribui em três pessoas diferentes? Um político, um juiz ali do legislativo e um pastor que cuida só de vida e espiritualmente das pessoas. Vamos para um rápido break. A pergunta demorou tanto para a gente fazer que acabou já o primeiro break aqui. Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Antenados volta já já. Estamos de volta aqui no segundo bloco do Antenados na geral. Estamos fazendo uma análise do livro de juízes, entendendo o perfil das pessoas que Deus levantava para libertar o seu povo. Claro que quando a gente fala em liberdade e opressão, eu estava na idolatria. É a liberdade da idolatria. E claro, o povo babilônico que tomava conta, começava a oprimir, Deus levantava uma pessoa, líder espiritual, político e de guerra, bélico. Às vezes falava, vamos lutar, vamos tirar esse povo daqui na espada. O que precisar, a gente tem que ter nossa liberdade. E fazia isso. A minha pergunta que eu comecei a trazer é, poxa, no entendimento que é Deus que levantava a pessoa para libertar de todos os jeitos, Deus hoje levanta pastores para libertar as pessoas da opressão do maligno, de satanás. Porém, alguns pastores começam às vezes a se envolver com política e ver, olha, tem leis que oprimem o povo de Deus. Então eu vou trabalhar na lista para fazer outras leis ou para derrubar essas leis que oprimem o povo de Deus. Tem guerras ideológicas às vezes também que se lançam, ah, por causa disso, e vocês são fundamentalistas e por aí mais. E outros pastores já se levando para guerrear contra batalhas, às vezes até ideológicas e eu vou além. Às vezes até físicas mesmo, gente que quer invadir igreja, enfim, e se envolve com isso. Então eu consigo ver um pouco de característica do juiz que tinha toda essa autoridade de guerra política e espiritual em alguns pastores nos dias de hoje. E a minha pergunta é, é normal, é saudável ter esse mesmo relacionamento de autoridade como era antigamente ou não? É, eu entendo assim, naquela época a guerra era física, era guerra contra exércitos de inimigos, espada, o negócio era cabeça cortada e vamos que vamos. E o juiz ia para frente e matava mesmo. Não, os juízes não eram simplesmente os magistrais que ficavam no tribunal julgando, não, eles eram libertadores, eles sabiam dominar a espada, eles eram guerreiros também. Que o diga a sanção, o juiz. Que o diga a sanção, o gideão, o próprio Samuel, depois quando vem também, ele vai para a guerra, né? Eu entendo o seguinte, que os juízes foram levantados não só por Deus, mas por uma necessidade do povo. Porque o povo era assim, eles não queriam saber dos juízes, não queriam saber de liderança, faziam o que queriam. E aí se contaminaram com os deuses. Porque a terra dos cananeus era uma terra habitada, Deus prometeu a Abraão, aquela terra era da nação de Israel, estava habitada por um povo possuindo uma terra que não era deles, alguns até entendem assim, poxa, mas Deus foi injusto, expulsou aquele povo, estava ali há tantos anos, não. Mas eles estavam ali numa propriedade que não era deles. Às vezes você vê na televisão o... Era sem terra, né? É, o sistema de autoridade, o policial expulsando pessoas de determinada região, dando uma reapropriação de posse de uma terra que não é... Aí você até fica com pena, poxa, calma aí, tirou a terra dos caras, mas não é deles. Então Israel veio, Deus queria que tirasse todos os cananeus dali. O plano de Deus é, tira tudo. E o povo não fez isso, foi aquilo que o pastor Douglas falou, o povo, numa politicagem, se associou na questão religiosa e trouxe para eles a mão de Deus pesando. Então o que Deus faz? Deus usa os próprios cananeus como instrumento de disciplina contra Israel. Quando o povo de Israel via a coisa apertando, aí o povo, ô senhor, nós estamos sofrendo. Igual lá no Egito, o povo começou a aclamar, ah senhor, estamos sofrendo, toma... Por quê? Israel plantava, os filhos de Deus vinham, opa, que beleza, é nosso. Pegava tudo o que era deles. E era Deus que mandava os opressores. E Deus que mandava, sabe como usou os babilônicos como instrumento contra a Judá, usou também aqueles povos, circos vizinhos para oprimir Israel, para Israel tomar vergonha na cara. Aí Israel falou assim, ô, nos liberta, aí Deus o que é que fazia? Ele trazia um libertador. Antes de vir o Messias, vieram mais de 50 Messias. Cada juiz desse é um Messias. Assim como Moisés foi o Messias, Moisés se deu, ó, me mata, mas não mata esse povo. Gideão foi o Messias. Todos os juízes, eles eram um tipo de Messias. Por quê? Porque se colocava à frente do povo. Mas a pergunta é, dentro do contexto dos dias de hoje, eu entendo que sim. O pastor hoje também, ele é alguém que está à frente da igreja, que se coloca como defensor da igreja, das opressões que também... E a desobediência do povo. Às vezes o pastor orienta, a pessoa não segue aquela orientação. Ela acaba pagando o preço. Aí ela corre para o pastor. Ela corre para o pastor. Pastor, eu estou sofrendo, eu estou passando uma situação assim. Aí o pastor, pela misericórdia, Deus é misericordioso, apesar de Deus castigar o filho que ama, mas ele entra com uma providência. Então o que é que Deus fazia? Levantava juízes, e aquele juiz tinha sucesso no que ele ia fazer, e o povo depois era liberto. Mas o que acontecia? O juiz morria, e o povo voltava às mesmas práticas, aos mesmos erros, às mesmas idolatrias. Nos dias de hoje, a nossa guerra não é uma guerra física. Apóstolo Paulo diz em Efésios 6,12 que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa guerra hoje é pior, porque o nosso inimigo é invisível. O nosso inimigo, ele vem através das leis que estão aí tramitando no Congresso, para oprimir a igreja, através da mídia que ataca a igreja, e ataca a família de todas as formas. Então nós, pastores, temos que ser apologistas, defensores, e irmos à guerra, sim, darmos a cara, como diziam, a cara para bater. E eu sou a favor, sim, que a igreja participe de maneira efetiva da política, porque sem a política, nós vamos ser, com certeza, dominados. Um governo que tem religiosidade e política na mão, ele acaba sendo um governo dominante. Então nós, como pastores, como assembleanos, batistas, metodistas, não importa, mas como evangélico. Com relação a essa questão das tribos, tribo da Assembleia de Deus, tribo da Batista, tribo da Universal, nós somos criticados, porque a igreja evangélica, principalmente a Assembleia de Deus, nós estamos, André sabe disso, estamos sofrendo uma crise aí dentro da CJADB, nessa questão de liderança, uma coisa terrível. Mas eu entendo que Deus permite, aí entra a vontade permissiva de Deus, essa diversidade de liderança, até para que o povo não seja direcionado como um povo sem capacidade de escolha. Então, por exemplo, a igreja católica tem um único líder, que é o Papa, então toda a liturgia da igreja católica é única. A igreja universal do reino de Deus tem um único líder, que é o Bispo Macedo. Mas isso não nos faz diferente no aspecto da fé. O Deus da igreja batista é o meu Deus, o Deus da igreja congregacional é o meu Deus. Não é um CNPJ, não é um estatuto, não é um regimento interno, que vai dizer que nós não somos um único povo. Eu sou irmão em Cristo de todas as denominações. Deixa eu jogar uma lenha nesse fogo, porque a gente está trazendo para os dias de hoje, fazendo coisas contemporâneas de tudo que aconteceu durante aqui os relatos de juízes. E a gente vê muito bem que Deus levantava um Messias, um libertador para aquele povo, para guiar e botar eles no momento correto. Quando morriam, chegava o fim da sua vida, e não tinham talvez essa liderança, de alguma maneira eles descambavam para o outro lado de novo, e Deus voltava, retornava, levantava uma outra pessoa. O que me leva a pensar é o seguinte, o pastor deixou bem claro, às vezes Deus pegava os inimigos e usava os inimigos para poder fazer a disciplina contra o seu próprio povo. Hoje, se a gente está falando que talvez em termos políticos, de leis e ideológicos, eu acho que a igreja evangélica nunca sofreu talvez tanta opressão e ataque e por aí vai, por conta disso. Aí a minha pergunta vai, se nós estamos sofrendo um ataque, se a gente quer talvez enxergar isso como espelho, é porque estamos andando então fora de alguma rota e Deus está usando inimigos para poder, ó, se ajeitem aí, porque é isso que aconteceu aqui. Eles só eram atacados e oprimidos quando estavam em desobediência a Deus. Então se a gente está atacado e oprimido hoje, seria talvez, podemos pensar que estamos talvez em uma desobediência de Deus assim, geral? Eu acredito, a pergunta que fizeram para o arcebispo do Rio de Janeiro, foi a seguinte, o senhor não está preocupado com o crescimento dos evangélicos? Ele disse, não, eu só vou me preocupar quando eles se unirem, porque ele sabe que a força dos evangélicos unidos ele vai conseguir. A grande questão que você falou agora é sobre o povo, o povo sofre essa consequência e é engraçado a gente achar que Deus manda os opressores, mas manda mesmo, foi Deus que endureceu o coração de faraó, foi Deus que endureceu o coração de faraó. Então eu acredito que Deus manda sim, permite lutas, manda, seja permissiva, seja absoluta, é coisa que vem de Deus muitas vezes para chamar a atenção do seu povo, para que o seu povo se desperte, porque o povo praticava o que era erro, o errado. Eles clamavam, Deus então mandava, mandava um libertador. Só que era o próprio Deus também que muitas vezes mandou os opressores exatamente para o povo acordar, porque infelizmente tem aquela oração na defensiva e a oração na ofensiva. A gente só ora quando está passando por lutas. Então a igreja muitas vezes está perdendo o seu rumo, perdendo o seu foco. Eu queria até aqui falar sobre a questão do Tineal. O que o Tineal fez? Ele conquistou uma grande cidade cananeia. Ele, como a primeira pessoa que Deus envia, que Deus levantou naquele momento, interessante, cada um de nós também, em algum momento, nós não vamos conquistar tudo, mas vamos conquistar alguma coisa. A grande questão é que quando a gente conquista, alguém vai, depois que a gente sai, alguém vai e entra. E aquela cidade é invadida de novo. Aí o outro vai ter um outro tipo de trabalho. Eu estava conversando com os pastores antes do programa, o seguinte, que existem igrejas, André, que é o seguinte, ele tem tudo, tem jiu-jitsu, tem ginástica, tem uma academia, tem um montão de coisas. Tem restaurante, tem tudo. Você não vê, eu fico pensando, meu Deus, essa igreja tinha que ter o quê? Tinha que ter um seminário, tinha que ter uma escola bíblica dominical fortalecida. Pode também ter essas outras coisas, como um trabalho social. Mas, às vezes, essas outras coisas são mais fortes do que aquilo que é principal. E, às vezes, Deus levanta alguém para chamar a atenção da igreja. Opa, isso aqui é a minha igreja. Aqui é onde eu quero governar o meu povo. O meu povo não vai ser governado por essas coisas. Então, por isso que eu acredito que Deus permite, sim, até o que nós estamos vivendo hoje, nos dias de hoje. As igrejas hoje estão enfrentando um problema sério. E nós, muitas vezes, estávamos conversando sobre a questão da violência. Eu falei assim, irmãos, por que reclamamos? Foi o silêncio dos bons que permitiram que os maus falassem mais altos e estão falando até hoje. E eu acredito que Deus permite isso, sim, Deus permite. Deus é esquisito mesmo. Foi Deus que usou um animal imundo. Deus usou um animal imundo. Para sustentar o seu profeta. E usou uma viúva. Que era do território de Jezabel. Para alimentar o seu profeta. Sabe por causa de quê? Porque, às vezes, Deus usa pessoas que não o servem. Para fazer aquilo que aqueles que o servem não fazem. Então, tem coisas que Deus permite que aconteça. Exatamente para chamar a atenção da igreja. Sacudir a igreja. Talvez, poxa, não estão... Já que a gente tocou até... Quando você falou do ar serviço do Rio de Janeiro. Ah, eu estou meio da união deles. Talvez, todo esse ataque à igreja evangélica, à lese e tudo. E eu, de fato, vejo muitos líderes unidos. Líderes que eu nem esperava estarem juntos antes. Andarem lado a lado e falarem, estou com ele, estou contigo, te apoio. Essa opressão, talvez, que nós vivemos hoje. Está nos unindo? Então, às vezes, Deus pode até estar vendo isso. Eu vou liberar um... Aí, que os inimigos ataquem essa igreja no Brasil aí, para ver se eles dão uma unida. Você acredita um pouco assim, pastor? Eu acredito exatamente isso. Porque, na época dos juízes, na verdade, a opressão era para todas as tribos de Israel. Mas Deus levantava um juiz de uma tribo. Mas esse juiz não era para livrar aquela tribo. Era para livrar o povo de Israel. E hoje, todas as igrejas são atacadas. E a gente, muitas vezes, fala assim, mas tem poucos líderes que dão a cara. Na verdade, esses são os libertadores de hoje. São vários casos. Não sei se eu posso citar até nomes aí. Pode. Silas Malafaia, Marcos Feliciano mesmo, são homens, e entre outros, grandes homens. Seu pai mesmo, com a televisão, são homens que hoje são os nossos libertadores. Eles não são assim, não representam a Assembleia de Deus, ou a Quadrangular, ou o Batista, mas eles representam a igreja no Brasil, a igreja do Senhor Jesus aqui no Brasil. Então, da mesma forma que o povo, que é Israel, era atacado, até por causa da sua... A gente sabe que naquela época existia divisões, como hoje também existe. Mas eles eram unidos na mesma fé, naquela época em Deus, e hoje no Senhor Jesus. No caso, existem grandes homens de Deus, que são poucos, mas são juízes. E eles representam a totalidade do reino de Deus, representam as igrejas. Amém? Vamos para um rápido intervalo, então? Daqui a pouco a gente volta falando um pouco sobre esses juízes, mas antes da gente ir no intervalo, eu tenho um recadinho para você, dá só uma olhada. A quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinode é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar, que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 1103-07. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 1103-07 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinode, 20 anos fazendo sua vida melhor. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral, para todo o Brasil. Estamos falando sobre juízes e, claro, vamos abordar agora um a um, ver as características de algum e entender também uma situação que é muito interessante. O povo de Israel, nesse tempo, vive uma época até de transição. Claro que acho que além da questão do propósito de Deus para eles, existe toda uma situação social, política e sociopolítica e geopolítica ao redor deles. O que faz eles fazerem a transição? Talvez um grande líder, que era Josué, que chegou com eles, liderando eles a Terra Prometida. E aí, vamos dizer assim, se organizarem, não se dividirem. Se organizarem entre tribos, assim como hoje os evangélicos não se dividem. Eles se organizam em dominações diferentes. E, num certo momento, eles chegam e falam assim, olha, poxa, todo mundo ao redor tem rei, não tem tribo, não tem juiz. É como, às vezes, se alguém chegasse para uma igreja ali, ó. A igreja católica tem um papa, tem um líder supremo, que é o cara que está na frente, que representa a voz de todo mundo e tudo mais. E chegam ali ao último juiz dessa época, que era o profeta Samuel, e falam, profeta, nós não queremos mais um juiz, não queremos você mais como, talvez, um líder nosso. Nós queremos um rei. E a Bíblia deixa bem claro que, ao chegar ao coração do profeta Samuel, ele ficou muito angustiado, não concordava. Ao consultar a Deus de alguma maneira, Deus também não era favorável a esse tipo de escolha. Mas fala, olha, já que é a escolha do povo, deixa que eu vou conceder. E aí escolheu Saul. Tem várias situações, eu acho, para a gente abordar isso. Deixa eu abordar a primeira transição, quando o povo entra na Terra Prometida com Josué e se organiza em tribos diferentes. Por que eu vou trazer isso? Talvez as pessoas não vejam esse link, talvez eu fui profundo demais, mas eu enxergo algumas igrejas, e aí eu não concordo ou discordo, enfim. Mas muitas igrejas passaram, há uns 8, 10 anos atrás, por um problema muito grande, porque toda a vida delas foi de um jeito, a sua gestão e como ela era, talvez, liderada. E aí, num certo momento, a igreja tradicional falou, poxa, tem aí a visão, tem o movimento de células e tudo, poxa, a gente vai agora fazer isso. Então, do nada, a igreja, que era tradicional, tinha o seu pastor, congregações, casa de oração, aquela coisa, não vamos ser células. Então, cada crente agora presbítero e tudo vai chamar na sua casa, vai ser um líder e vai ter seu liderado. É como se fosse um Josué, não, agora não vão ser Josué, vão ser tribos. Várias pessoas vão ter responsabilidade aqui. Algumas igrejas até quebraram, racharam no meio, não deu certo por causa dessa, muda essa repentina, de modo e de cabeça de liderança. Como é que vocês entendem hoje, às vezes, e hoje existe um pouco isso, eu não vou dizer de células, mas tem um pouco de influência de igrejas neopentecostais, que tem trabalhos um pouco diferenciados. Aí o pastor que nunca teve culto quinta ou quarta, e veio aquela igreja cheia na quarta-feira. Eu vou fazer um culto também de libertação e cura, que às vezes não é o... Nunca foi o trabalho, talvez, daquela igreja, para poder ser igual ao outro. Porque é um pouco isso, né? O povo queria tribo, porque eu imagino que os países ao redor, e os povos ao redor tinham tribos. Aí depois, quando eles me daram para reis, o povo olhou, poxa, tem rei, a gente quer ser rei. A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. Eu entendo, André, que o projeto de Deus era uma nação. Deus falou, Babrão, vou te fazer de ti uma grande nação. A questão da divisão das tribos era territoriais, era geográfica. Cada tribo tinha sua área geográfica, dada por Deus, de acordo ali com aquela divisão, desde o povo vindo no deserto. Até quando o Caleb, ele vai lá e fala, poxa, Moisés me prometeu e foi lá e tomou posse, onde habitavam lá os gigantes, os anaquins. Eu entendo o seguinte, de novo, vamos voltar à questão da crítica. Nós somos evangélicos, somos criticados, porque não temos uma liderança única. A igreja católica até tem lá, né, uma igreja que tem um único líder, que é o Papa. E a igreja evangélica tem várias lideranças, liderança diversificada. Uma das igrejas, vou falar um pouquinho da minha denominação, que sofreu muito com esse sincretismo, digamos, essa divisão, foi a Assembleia de Deus. Hoje, a Assembleia de Deus que eu nasci, era uma igreja muito tradicionalista, tinha vários costumes, questão de brinco, de batom, de roupa, tudo isso foi se renovando, foi mudando. Eu estive numa igreja, Assembleia de Deus, em Brasília, que não tem nada a ver com aquela Assembleia de Deus, com grupos cantando, com a CIB, cantando, com jovens. É uma igreja que tinha nome de Assembleia de Deus, mas o culto totalmente voltado para o neopentecostalismo, né, jogo de luz, ministério de louvor cantando, ministério de dança, todos aqueles aspectos. Eu entendo que a igreja passou por essa divisão, Assembleia de Deus, e houve realmente, digamos assim, depois do neopentecostalismo, está havendo uma outra mudança, cada hora surge novos movimentos, movimento apostólico, movimento da unção para o Supremo, agora está vindo aí a hipergraça, estava lendo na internet que está vindo a hipergraça, não é mais a graça, mas é a hipergraça, né. Eu fico um pouco assustado com isso, porque a nossa unidade é Cristo, a nossa unidade é a palavra de Deus. O pastor estava falando em questão de igrejas que tem academia, tem luta, tem judô, tem muay thai. A igreja, ela precisa estar pautada na palavra de Deus, e a gente está esquecendo da Bíblia. A Bíblia é a base do Evangelho. Eu sou contra esse Evangelho de conveniência, onde a Bíblia, o nome de Jesus Cristo, não é mais o suficiente para trazer as pessoas para a igreja. A palavra de Deus não é mais o suficiente. A gente tem que trazer estratégias que possam buscar pessoas para vir para a igreja, onde elas, na verdade, pouco escutam falar da mudança, da renúncia, e simplesmente da... Ah, porque a igreja tem que ter entretenimento, a igreja tem que ter lazer, a igreja tem que ter diversificação de liderança. Amém, eu concordo com isso. Deus não é a favor de uma centralização. Mas, de novo, a nossa unidade não é a liturgia. A nossa unidade é Cristo. E, às vezes, o pessoal... Ah, será que isso realmente dá toda essa diferença? Pode parecer algo bobo para você, mas eu conheço igreja. Claro, fora outras coisas, mas igreja querida, de pastores queridos, homens de Deus. Mas eu não sei por que razão, sim ou não, mas uma simples mudança de nomenclatura de um pastor para apóstolo ou bispo dentro, talvez, de uma estrutura de uma Assembleia de Deus, a gente conhece muito bem, uma igreja querida que continua sendo como pastor, mas teve uma mudança. E aí, não sei se da parte de Deus ou não, mas recebe muito ataque, o próprio Campo de São Cristóvão, quando teve um tempo de questão de apóstolo, só essa mudança, que não é uma coisa normal, é a mesma coisa de chegar, olha, a gente não quer juiz, a gente quer rei, porque juiz está aqui, rei está aqui. Então, quando se passa essa percepção para dentro da igreja de pastor está aqui, bispo está aqui, apóstolo está aqui, patriarca está lá em cima, a gente quer um patriarca, eu não quero pastor. Quebrou muita igreja, só a simples mudança de nomenclatura de pastor. Isso é muito sério. Quebrou mesmo. A questão até da diferença do Etniel, que ele tinha uma missão, ele conquistou a terra dos Cananeia, uma grande cidade cananeia, com a morte dele, com a morte dele, os moabitas assumem. Eúde agora tem a responsabilidade de derrotá-los. O que eu quero trazer com isso, é o seguinte, é que eu acho super necessário termos, Assembléia de Deus, Batista, Filipe Teriano, sabe por causa de quê? Porque tem pessoas que não vão se adaptar, com a liturgia, da igreja Batista, vai para a Assembléia, vai para a Metodista, coisa do tipo. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, é que, se eu puder chamar isso de um mal necessário, mas é muito necessário. Então eu acho que essa questão de, eu olhar para uma outra igreja, e querer que aquilo venha para o lado de cá, isso é muito complicado, sabe por causa de quê? Porque, aquela denominação, está atendendo uma demanda, que a outra não atende. E tem um detalhe, o que só não pode fugir de todas as igrejas, é que Jesus Cristo é o Senhor da igreja. O que faz uma igreja inchar, são esses atrativos, mas o que faz uma igreja crescer, é a palavra de Deus. E a nossa unidade é Cristo. E a unidade é Cristo. Então eu acredito exatamente isso, essa questão que você falou aí, sobre a igreja trouxe uma nova nubicatura, para o animais pastor, o cara é apóstolo. Pode parecer simples, mas isso é... Não, isso é, isso mesmo, pode parecer simples, pode parecer simples, pode parecer simples, isso de fato não é simples, na prática não é, porque isso na verdade, só envaidece, o homem envaidece as pessoas, e afastam as pessoas, que de fato, estão centralizadas na palavra de Deus. Está se lembrando de muitas coisas, e está se esquecendo, daquilo que é o principal. Então as pessoas, o problema desse povo, desse livro de juízo, quando a gente começa a ler, a gente fica impressionado, com tudo isso. Ele é muito contemporâneo, ele é muito de hoje. A gente parece, parece que a gente está falando da gente, cara, está falando da gente, essa é, escreveram a nossa história, para a gente morrer, que negócio é esse? Essa é a realidade, cara, é a realidade. E o povo experimenta isso, o tempo todo. Qual é a ênfase? O povo se esquece de Deus. E sabe uma coisa, desculpa se o senhor pode falar logo depois de mim, e eu conheço alguns líderes, e aqui não falo contra quem seja apóstolo, bispo, eu acho que, se cada igreja, se sente bem com isso, maravilha, glória a Deus. Porém, no próprio livro de juízo, a gente vê o seguinte, não se pode, não pode se basear talvez no povo, na membresia da igreja, também para a atenção, eu fiz isso porque o povo que quis, porque ele me via como apóstolo e tudo, mas em juízo é a mesma coisa, o povo que chegou com o profeta Samuel e falou, Samuel, a gente não quer mais um profeta não, a gente não quer mais um juízo, a gente quer um rei, porque todo mundo tem rei, então às vezes essa questão, olha, eu não queria, mas o povo, o meu povo me ama, o meu povo quis, e não tem problema contra ele, isso pode trazer uma raiz, a gente está falando um pouco ali, o André, traz uma raiz de vaidade dentro, é a vaidade do povo que faz isso, profeta, o cara está com rei, eu quero rei, aquela igreja tem patriarca já, eu quero patriarca aqui, André, tem uma frase aí que, vem da vaidade do povo, a voz do povo é a voz de Deus, não é não, não é não, o povo quis o rei, não é não, qual o fruto disso, as escolhas do povo, sempre traz frutos desastrosos, o povo, não tem capacidade, a capacidade de auto-se liderar, isso é fato, a anarquia, cada um querendo auto-se... nós estamos vivendo isso na igreja hoje, a igreja precisa de líderes sim, e precisa reverenciar e respeitar esse líder, agora eu entendo que a nomenclatura desse líder, não vai ser tão importante, acima daquilo que ele se propõe a fazer para a igreja, então, eu particularmente, várias vezes eu sou convidado, pastor Silas, acho que fica muito mais bonito, bispo Silas Cavalcante, porque o senhor, meu amado, eu pela bondade de Zé Ligar de Deus, sou pastor, já é muita coisa, já é um peso enorme, e vou morrer pastor, não aceito esse tipo de um, mas respeito, na minha igreja vai apóstolo, vai semideus, chegou aí o semideus, amém meu irmão, cada um na sua, o lanche é diferente? Oi? o lanche é diferente? é, o lanche deve ser diferente, e ele vem com a hipergraça, que vai pegar para o povo, vai dar uma hipergraça, cada um no seu quadrado, mas eu sou ortodoxo, em certos aspectos, essa heterodoxia, que está invadindo a igreja, essa diversidade, me assusta um pouquinho, acho que o evangelho, é uma coisa tão simples, evangelho é uma coisa, tão boa, vamos voltar, acho que a gente está precisando, de uma nova reforma, tem que nascer um novo, Martim Lutero, e trazer uma reforma para a gente, professor Gil Libertador, quem sabe, não sei se você ia falar, mas lembrando que, a monarquia, não foi assim, de uma hora para outra, não foi no período, se analisar bem, não foi no período de Samuel, embora, ali, aconteceu de fato, mas já com Gideão, o povo já queria ter um rei, que queriam nomear Gideão, como rei, ele não quis, fez como o pastor, não é, não é, não é, não é, não é, não é, sou um pastor, Gideão falou, e algumas igrejas, desculpa pastor, querendo cortar o senhor, os pastores viraram diácono, tem uma denominação aí, que o pastor é diácono, ele é pastor, mas ele serve água, ele varre, ele lava, aliás, todo pastor tem que ser diácono, não, sim, mas, eu concordo, o maior diácono foi Jesus Cristo, mas estou dizendo no sentido prático, no sentido da hierarquia eclesiástica, que os pastores, como tem bispo, tem super bispo, então, os pastores viraram diácono, o diácono virou auxiliar de trabalho, e por aí vai, vamos para um rápido intervalo, você viu, o pastor Carlos Monteiro falou, chega até com o Gideão já, na época dele, ele falou, a gente não quer pastor não, seja o nosso bispo, seja o nosso bispo, a gente vai para um rápido break, daqui a pouco a gente volta, sai daí o antenado, volta já já. Estamos de volta ao último bloco do Antenados na Geral, estamos abordando, conversando um pouco sobre o livro de Juízes, e é muito interessante, a gente começou devagarzinho, a gente vai acelerando o livro, e conforme a gente vai andando e debatendo, mais a gente fala, meu Deus, somos nós, parece que Deus está descrevendo hoje, aqui é uma carta às igrejas evangélicas do Brasil, e a gente lê, e nós nos vemos de fato como um espelho em todo esse livro, e estávamos falando um pouco sobre, talvez as pequenas coisas que a gente passa, acho que é bobo, pode passar despercebido, que é mudar a nomenclatura aqui, pode ser uma grande diferença, e pode destruir alguns ministérios, o povo de Israel chega com o profeta, Samuel é o último juiz, e fala, não queremos mais um juiz ou um profeta, queremos um rei, porque todo mundo ao redor da gente está com um rei, o profeta contra sua vontade, consultou a Deus, Deus falou, olha, vamos conceder o rei, enfim, e aí deu as características, encontrou Saúl, e foi ungido Saúl como o primeiro rei de Israel, e deu muita dor de cabeça, mas nesse último ponto, também a gente entra num momento interessante, que é transição, e eu queria trazer isso, porque nós estamos falando de transição, não só de modo de governar, mas de pessoas em si, às vezes quando a ansiedade de um povo, da igreja, de membresia, é que se tenha um líder, mas o pastor que está lá, e todo mundo está perguntando, queremos ele, queremos ele para a associação, mas o pastor aqui, o profeta Samuel está, mas não é ele, mas não é ele, vai dar problema, quando uma transição é feita, e às vezes, claro, se faz assembleias gerais, às vezes hoje, a igreja é muito democrática, e deve ser, porém, a gente também acabou de falar aqui, olha, a voz do povo, não é a voz de Deus, como é que o pastor deve lidar, numa situação, onde ele está em transição, ou estão pedindo para isso aí, ou então, a gente está fazendo uma transição, para uma pessoa, que a igreja fala, não, não queremos esse, a gente quer aquele, a gente quer esse perfil de pastor, interessante, quem seguir, você está falando de uma coisa, que eu estou vivenciando, nós estamos cuidando de um pastor, que ele, ele está passando por esse período, e o grande momento, esse é um negócio muito sério, a transição, um negócio perigosíssimo, se não souber fazer, porque a questão toda é o seguinte, o povo pede, o povo pede, tem suas preferências, o povo tem suas preferências, o povo tem, a verdade é essa, a linguagem, é ser o cara mais novo, agora mesmo, o pastor deixou de ser escolhido, para pastorear uma igreja, porque ele tem 60 anos, eu indiquei, eu falei assim, não, essa pessoa, mas pastor, ele tem 60 anos, daqui a 10 anos, ele está com 70 anos, a gente vai ter que escolher, um novo pastor, veja bem, em 10 anos, o que pode acontecer, com essa igreja, com outro pastor, que não seja o pastor, que Deus, vai estar enviando, ele pode ter 29 anos, 10 anos e 1 ano, então o que pode acontecer, então talvez, aquele pastor, que tem ali 10 anos, é lógico, o pastor pode pastorear, até muito mais do que isso, mas essa questão, é muito séria, a transição, é um negócio legal, quando Moisés, está deixando Josué, engraçado, eu analiso o perfil de Moisés, como um perfil pastor líder, e analiso o perfil de Josué, como um perfil líder pastor, tanto que a influência, militar, de Josué, para o povo, foi muito mais forte, do que a sua influência espiritual, a decadência espiritual do povo, muito maior, mas por quê? porque ele era um estrategista, e talvez era aquilo, que eles precisavam no momento, era aquilo, que eles precisavam no momento, mas a outra carência, a outra carência ficou, ficou, e essa outra carência, leva o povo a fazer, uma coisa que a igreja de hoje, faz o tempo todo, que é desobedecer a voz de Deus, nós queremos escolher, o nosso pastor, queremos escolher, aquele que vai nos liderar, e paramos de entender, esquecemos, de que a igreja, não pertence a nós, e nem o pastor, pertence a Deus, é ele que é o pastor, agora uma coisa interessante, que eu quero ressaltar, antes dos colegas compartilharem, é o seguinte, que a gente precisa tentar, que o povo, quando se dobra para orar, Deus se inclina para ouvir, é incrível isso, é incrível, até quando um povo clama, e ele clama por uma coisa, que não era para clamar, até essa resposta chega, e por causa das respostas, o povo assume, então a transição, tem que ser feita, numa direção, Deus tem que estar na frente, o pastor que está fazendo, a transição, seja assim, a questão de mudança, de presidência, de liderança, ele tem que ter um zelo, muito especial, porque aquele povo, não é o povo dele, é o povo de Deus, e essa transição, sendo mal feita, vai trazer consequências, alguns caminhos de volta, terão que ser feito, e é muito complicado, tudo isso, então acho que a direção de Deus, nesse momento, é o carro chefe, onde nós temos que entender, e a transição, não é feita, de uma hora para outra, isso leva tempo, e deixa eu levantar, suscitar mais um questionamento, sobre esse tema, para as pessoas entenderem, porque as vezes é muito fácil, por exemplo, tem um pastor, que está pastorando há 20 anos, e durante 20 anos, toda a igreja, confia nele, para ser, boca de Deus, como a gente falou, ele é a boca de Deus, para a gente, o anjo da igreja, para cuidar, mas no momento, quando as vezes, vem uma transição, e o pastor tem uma escolha, talvez dessa, poxa, mas tem o mais jovem, mais carismático, a própria Bíblia fala, que no momento, da escolha dos juízes, aí também Deus, questão de botar aquela palavra, líderes carismáticos, então quem tem carisma hoje, o cara tem uma vantagem, muito grande, porém, a igreja, durante 20 anos, confia naquele pastor, para ser o seu líder, mas no momento de transição, as vezes não confia, para ser o seu líder, como se Deus não estivesse guiando, não guiou durante 20 anos, e não vai guiá-lo, naquele momento, uma das coisas, sobre isso que eu queria colocar, da gente conversar um pouco, sobre isso, e sobre uma segunda circunstância, que aí é uma coisa, que talvez a gente, viva mais na Assembleia de Deus, como questão de organização, é quando se tem um terceiro fator, que chama-se as convenções, porque uma convenção, quando faz uma escolha local, para um pastor, principalmente quando o campo é grande, me traz muita preocupação, porque um presidente de uma convenção, muitas das vezes nacional, não conhece aquele povo, nunca foi naquela igreja, não sabe tudo que eles passaram, não conhece, tete a tete, aqueles líderes, e às vezes, a escolha vem de cima para baixo, e muitas das vezes, quando a escolha vem de cima para baixo, é muito político, poxa, é um campo bom, então vamos botar um amigo ali, e não necessariamente, aquilo que precisa, porque Deus conhecia o seu povo, e a gente vê muito bem, que na escolha dos juízes, cada juiz aqui, a característica é totalmente, às vezes, diferente de um de outro, antes, a gente próprio falou, tinha um até, enfim, vou ler aqui, Otoniel, Baraque, Gideão, Sansão, Sansão, tem uma característica, ele não era talvez o cara espiritual, era o cara de guerra, porque naquele momento, o povo precisia de alguém para guerrear, então nós temos pastores com perfil de guerra, perfil como falou ali, enfim, eu queria conversar também um pouco sobre isso, na transição, quais são os fatores que às vezes, vão querer se meter no meio, para poder complicar ainda mais, essa situação, porque a gente sabe muito bem, a igreja tem, às vezes a escolha da igreja, a escolha do pastor, e a escolha da convenção, às vezes são três pessoas totalmente diferentes, tem que ter um meio termo, como você falou, cada denominação tem um sistema de governo, a Assembleia de Deus, é um sistema presidencialista, o pastor, quando é presidente, ele é vitalício, e só sai em caso extremo, mas os pastores da congregação, eles ficam de acordo com a necessidade da filial, algumas Assembleia de Deus, falar um pouquinho da Assembleia, lá do campo de Madureira, tem pastores que ficam um ano só, aí depois de um ano, já vem outro pastor, isso é ruim, a igreja quando começa a se acostumar com o ritmo do pastor, ninguém é igual a ninguém, apesar de nós termos uma padronização, não é uma padronização 100%, e aí quando vem um outro pastor, muda todo aquele aspecto, e eu já vi casos, de um pastor mudar, e a igreja rejeitar, aí ele fala, nós não queremos esse pastor, pastor está ali para ficar um, dois anos, e três meses depois, a igreja rechaçar e falar, nós não queremos, aí começa a pressionar a matriz, começa a pressionar o pastor presidente, falando, nós não queremos esse pastor, porque não se adaptou, quando a igreja, isso só funciona, em filiais que tem 30, 40 anos, porque na verdade, essa filial já se consolidou, pela própria membresia, eles estão consolidados, não pelo líder, mas pelo aspecto da membresia, agora se você pega uma filial nova, você precisa deixar o pastor criar raiz, agora, alguns campos não, eu conheço filiais lá perto da gente, que o pastor já está lá há 20 anos, 15 anos, e é filial, ele tem um, é quase um presidente, um vice-presidente, daquela igreja ali. Pastor Silas, a convenção existe, para servir as igrejas, e não as igrejas, a convenção, então, a gente tem que ter essa ideia, porque a missão, está com a igreja local, então, se existe uma associação, uma convenção, elas existem, para servir, ajudar as igrejas locais, a cumprir a sua missão, então, esse aspecto, infelizmente, que não acontece só na Assembleia de Deus, isso são chamados aspectos políticos, de interesses, de poder, mas a questão toda, que o povo, que precisa ser assistido, eles não são lembrados, então, isso é importante entender, que aqueles que estão nos ouvindo, nesse momento, que estão assumindo, esse controle, que você que faz parte, de uma convenção, que é líder de convenção, ou de uma igreja, você precisa entender uma coisa, que a convenção, ela só foi instituída, ela só foi criada, para servir as igrejas, locais, o que vocês estão fazendo, estão atendendo as igrejas locais, então, isso aí, tem que ficar bem claro, tem que ficar bem claro, porque a igreja local, ela está ali, naquele local, e o presidente da convenção, ele nem conhece nada ali, e não adianta, você mandar uma regrinha, para lá, e o povo lá, não tem essa linguagem, então, quer dizer, nós temos que entender, que elas existem, para, e não o contrário, as igrejas, para servir a convenção, a gente tem que, trabalhar muito, nessa oposição, não é um gerente de supermercado, pastor, todo um gerente de supermercado, você tira da filial tal, bota para filial tal, e o cara, foi treinado, para atingir metas, para alcançar, aquele patamar, que a empresa precisa, o pastor tem que ter carisma, tem que se identificar, com o povo, eu acho, a escolha também, não é só do povo, porque as vezes, tem interesse do povo político, digamos que a igreja, tenha mais jovem, aí quer um pastor jovem, digamos que a igreja, tem mais o aspecto musical, aí quer um pastor, que seja músico, eu entendo, que isso tem que ter, o meio termo, o pastor tem que ter, o carisma, tem que ter o aspecto da palavra, tem que ter, tem que ter o aspecto da disciplina, o pastor, ele tem que ter, ele tem que ser temperado. Sabe como é que, esse, opa, quase fugiu aqui, isso é meio complicado, né, porque a gente vê assim, muita coisa de política, mas se a gente analisar, biblicamente, a gente vê que o modelo, está totalmente diferente, né, da bíblia, da escolha, por exemplo, como Matias foi escolhido, no lugar de, lançou sorte, lançou sorte, não foi? Como Paulo foi escolhido, né, foi Deus que chamou ele, e levou lá, e o povo até, nem gostava de Paulo, né, no início, ficaram até meio cabreiros com ele, mas ele foi escolhido por Deus, agora, como é que nós poderíamos fazer hoje, né, para escolher, no dado não pode ser não, pode ser no dado, não pode ser agora, então, é um termo assim, meio complicado de se, né, de se resolver, né, eu entendo assim, eu entendo, Jesus por exemplo, ele escolheu os seus discípulos, não foram os discípulos que escolheram Jesus, eu entendo que, você como líder, aquilo que o senhor falou, você tem que ter aquelas pessoas, que você, é um direito do pastor também, é, exercer o poder, daquele que ele quer liderar, eu também não sou obrigado a liderar, aquele que não se identifica, com a minha liderança, perfeito, então, tem muita, está acontecendo muito isso dentro da igreja, pessoas que querem estar dentro da igreja, questionando a liderança do pastor, sendo que, ele, se ele não está se adaptando, que ele vá para outra igreja, ou seja, o que é que esse povo está chegando, não queremos um pastor, queremos um rei, o povo de Israel fez isso com o profeta, não queremos um profeta, todo mundo está tendo rei, eu quero um rei, e assim a gente termina hoje, o antenado, olha, a gente falou, você pensava que, poxa, isso aí tem juízo, está tudo escrito em juízo, dá uma lida lá, para, acabou o antenado na geral, abra sua bíblia e veja que, é a igreja nos dias de hoje, queridão, pastores, obrigado pela presença, para o senhor Cílias, obrigado André, sempre um prazer, um abraço, professor Carlos, obrigado pela sua presença, no antenado de hoje, professor Douglas, muito obrigado, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe, até o próximo antenado na geral, tchau, tchau, Música 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 Música